Olha, o trânsito ficou complicado hoje pela manhã na Rodovia do Sol, isso por causa de uma manifestação que interditou a pista no sentido Guarapari e Vila Velha. Os moradores queimaram pneus, reivindicando uma área para moradia na região 5, lá em Vila Velha. Vamos ver. Os manifestantes são moradores do bairro Jabaeté e Terra Vermelha. Eles se reuniram e queimaram pneus, interditando a pista na Rodovia do Sol, no sentido Guarapari e Vila Velha. O motivo do protesto seria o descumprimento de um decreto que assegura às famílias o direito à moradia em uma localidade do bairro chamada Vila Esperança. Em nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que trata-se de uma área privada, para a qual tramita uma ação de reintegração de posse dos proprietários perante o Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Ressalta ainda que a área em questão nunca foi pública. Tem que haver um diálogo da Prefeitura, porque são centenas de famílias ali. A manifestação foi acompanhada pela Polícia Militar e teve duração de cerca de duas horas. A manifestação foi acompanhada pela Polícia Militar e teve duração de pesquisa. A manifestação foi acompanhada pela Polícia Militar e teve duração de pesquisa.